O movimento nos portos brasileiros teve crescimento de 3% no primeiro semestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Os portos marítimos e fluviais movimentaram 479 milhões de toneladas. Os portos privados foram responsáveis por 311 milhões de toneladas. Já os portos organizados por 168 milhões de toneladas. O minério de ferro foi a carga mais transportada, seguida por combustíveis e óleos minerais. De Brasília, Priscila Machado.